Milha não quer dizer solidão, milha só quer dizer coração Milha não quer dizer fantasia, milha só quer dizer mais um dia Milha não quer dizer demora, milha só quer dizer marazinho e sós Milha não quer dizer ilusão, milha só quer dizer violão e voz Milha não quer dizer solidão, milha só quer dizer coração Milha não quer dizer fantasia, milha só quer dizer mais um dia Milha não quer dizer demora, milha só quer dizer marazinho e sós Milha não quer dizer ilusão, milha só quer dizer violão e voz Milha, a lua, milha, a vida, milha, estrela de luz Milha, a lua, milha, a vida, milha só quer dizer amor Milha não quer dizer solidão, milha só quer dizer coração Milha, a lua, milha só quer dizer coração Milha, a lua, milha só quer dizer fantasia, milha só quer dizer mais um dia Milha não quer dizer temporal, milha só quer dizer marazinho e sós Milha não quer dizer ilusão, milha só quer dizer violão e voz Milha, a lua, milha, a lua, milha, a vida, milha, estrela de luz Milha, a lua, milha, a lua, milha, a vida, milha só quer dizeruesto Obrigado.